Você está no canal DOR, eu sou o Nilo Moreira e hoje a gente vai falar sobre uma bota super permeável. Ué Nilo, não é impermeável? Não, super permeável e eu vou explicar porque ela é assim e para que ela serve, fica aí. É isso mesmo, hoje eu vou falar para vocês sobre uma bota, um equipamento super permeável, mas antes de a gente falar sobre ela, a gente tem que tratar sobre esse assunto, sobre impermeável, super permeável, como é que isso funciona e para que serve. Eu vejo duas maneiras eficientes de você enfrentar água nas suas aventuras ou missões, tá? A primeira delas é impermeabilização, impermeável, como que isso funciona? Joga um poncho impermeável para cima, um anorak, uma bota impermeável e enfrenta chuvas, chuvas fortes ou até mesmo córregos rasos como esse que você está vendo. Qual que é o problema desse tipo de enfrentamento? Se você está em um local muito quente, você geralmente vai suar muito seus pés e vai ter problemas com o pé molhado mesmo estando impermeável. Outro problema grave é que se você molhar o pé acima da entrada do coturno ou da bota, acima ali do tornozelo, até onde a bota vai, a água vai entrar por cima e nunca mais vai sair do seu pé. Isso acontece com botas impermeáveis, isso é natural. Onde é muito indicado botas impermeáveis? Locais frios e úmidos, pequenas chuvas, garoas e o local está muito frio. Por quê? Porque o seu pé molhado e frio, abaixo de zero por exemplo, ele vai congelar e você vai perder o seu pé. Então não é uma boa ideia. Porém, no nosso Brasilzão de meu Deus, a maioria dos lugares onde você vai, não vai ter essa necessidade. Como aqui em Santa Catarina, eu acho bem necessário impermeabilização. Mas na Amazônia, em Goiás, no Sudeste, em muitos outros lugares, até mesmo no verão de Santa Catarina, o ideal é você utilizar algo super permeável. O que é isso? Entra água fácil, sai água fácil e seca fácil. Isso você vai encontrar em diversas aventuras, camisetas que secam fácil, aquelas drywall, dryfit, dry alguma coisa. Não é drywall, drywall é um tipo de parede. Mas tudo bem, uma camiseta que seca rápido, calças também que secam rápido, principalmente uma meia exclusiva para isso. Uma meia feita de material sintético, para que o seu pé não fique molhado para sempre. Porque meia de algodão não é uma boa ideia, ela não vai secar nunca. E quem está falando aqui já fez um curso de sobrevivência e combate na Amazônia por 10 dias. E a gente teve instrutores, por exemplo, que eram lá Guerra na Selva, fizeram o SIGS. E eles sempre utilizam um cuturno que é permeável, que tem furos na lateral. Só que eu acho aquele cuturno do exército que eles utilizam muito desconfortável, ele é muito pesado, muito duro. Inclusive, ele não boia. E por muito tempo, essa era a única alternativa. Mas agora, nós temos o cuturno Clímax Elite da Botas Vento. Para só um segundo, que eu quase esqueci de avisar. A Tabel está em super promoção de Black Friday todo esse mês de novembro. Incluindo as Botas Vento, vários modelos vão ficar o mês todo. Tem outros equipamentos lá que você pode aproveitar. Pega o link aqui embaixo, vai lá, visita. Aproveita a promoção e ainda usa o nosso cupom. Você vai somar o nosso cupom AUDORES à promoção da Black Friday. Se Black Friday já é bom, imagina com o cupom do canal Outdoors, né? Então usa lá que você ajuda a gente. Ainda compra um equipamento bem mais barato, top de linha, numa loja muito legal que ajuda a gente. Corre lá, você vai ficar sem, hein? Não demora. Mas agora, nós temos o cuturno Clímax Elite da Botas Vento. Estou causando ele agora. Ele tem as mesmas funções de super permeabilidade do cuturno Selva. Porém, ele é muito mais leve, muito mais confortável e muito mais eficiente para secar. Todos os materiais que envolvem esse cuturno são feitos para isso. Vocês estão vendo algumas imagens deles aí. O que acontece quando ele enche de água, nessa lateral onde tem abertura, a água é expelida enquanto você caminha. Você não precisa nem parar para isso acontecer. Óbvio, quando você puder, você vai parar, vai secar suas meias, vai secar o seu pé, vai fazer o tratamento do seu pé, vai deixar a bota ali no sol ou perto de uma fogueira. Você vai ter essa forma de secar mais rápido. Mas eu achei muito interessante essa alternativa que não tinha disponível no mercado e agora a Botas Vento tem. E você vai encontrar o link aqui na descrição, inclusive com cupom de desconto AUDORES. Se você quiser comprar essa bota, essa bota é incrível, ela é top. Gente, eu não gosto de coturno. Na verdade, eu detesto coturno. Essa é a verdade. Os coturnos, no geral, são duros, pesados e desconfortáveis. Eu estou adorando usar essa bota. Sério, eu não estou mentindo, eu não estou aqui fazendo uma propaganda dela. Se ela fosse pesada ou um pouco desconfortável, eu sempre falo, Olha, prefira uma bota de trekking e tal, mas eu usaria esse coturno aqui fácil nessas aventuras que vão envolver água. Porque ela realmente foi feita para isso, pensada para isso, extremamente eficiente e leve. E o que é mais legal? Essa que eu estou usando é a Elite. É um modelo pensado também para você que é guerreiro, para você que tem missões militares ou algo desse tipo, bombeiro. Ela tem um tratamento um pouco a mais de proteção, principalmente no solado. O solado dela aguenta até 300 graus Celsius por mais de um minuto. Você pode pisar na brasa, ali nas chamas, que você não vai derreter a sua bota. Além do solado do antiderrapante, que tem todo um preparo ali no solado para desviar a lama, ela é feita para isso, é para aventura em selva. E o que é melhor? Todos os materiais dela têm flutuação positiva. Ou seja, quando você tiver que entrar na água, e o guerreiro de selva sabe que toda hora na Amazônia ele vai ter que entrar em locais fundos, a bota dele vai ajudar ele a flutuar, não vai puxar ele para baixo. Isso é muito importante. Inclusive o guerreiro de selva sabe utilizar de forma certa ali a parte impermeável da mochila para ela flutuar também. Então tudo isso vai ajudar você na sua aventura ou na sua missão. Então eu estou curtindo muito esse equipamento, eu estou testando ele para caramba já tem um tempo. E aqui eu moro próximo disso aqui que você está vendo. Então direto eu tenho que enfiar o pé na água. Eu molho muito os meus pés. Isso é cotidiano na minha vida. Isso aqui está vindo para revolucionar as minhas aventuras. E aí, você já tinha ouvido falar nesse termo super permeável? Até eu conhecer a bota-os-ventra, esse modelo aqui eu não sabia nem que existia essa opção. Lógico, eu sabia que existia o coturno de selva, que a água saía fácil. Mas eu não sabia que tinha esse termo e tinha essa especialização dentro das aventuras e das missões. Eu gostei demais, eu quero saber da sua opinião. Você já usou algum tipo de coturno dessa forma? Você sabe como é que funciona? O que você acha? Você usaria na sua aventura? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveita o link na descrição, porque é o seguinte, essa bota e outras botas-ventos e vários outros equipamentos na loja Tabel estão em promoção Black Friday esse mês. E o que é melhor, além de elas já estarem com super desconto, é só usar o nosso cupom AUDORES que você ganha mais desconto. Então não tem desculpa do tipo, ah, não estou sem grana. Dá um jeito aí e compra o seu equipamento que você vai ser muito feliz na hora que você for para as suas aventuras, tá? O link está na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse review e dessa informação nova que eu trouxe para você. Eu vou deixar na tela aqui uma forma de você se inscrever no nosso canal se não está inscrito. Tem um vídeo legal para você assistir aqui também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijo nos próximos. Tchau!